Antes de mais nada, você que tá nos assistindo, larga o like no vídeo, que é bobeira, mas ajuda. Isso. Parece bobeira pra você, mas não é não. Você vai impulsionar. O YouTube distribui. É. O senhor teve uma participação muito importante na eleição da sua esposa. Queria que o senhor contasse a história das cartas. Não, lá dentro é o seguinte, eu precisava. Na realidade, a política é um patrimônio. O que você fez, o legado. Você acha, não importa se uma pessoa tenha legado e tenha lembrado de um feito, isso pra mim já é o bastante. Prova que você não veio aqui apenas pra ler jornal, comer e dormir. Você veio com um propósito maior. Então, eu quando tava lá, eu pensava muito. Eu nunca pensei em besteira. Eu aceitei a minha condição, acreditar, porque eu não conheço. Eu sabia que uma hora, nesse relógio, os ponteiros iam se encontrar. Porque Deus fez um mundo redondo, porque se fosse quadrado, os canalhos se escondiam nos cantos. Então, uma hora você vai se encontrar. Entendeu? Então, eu sabia que tinha uma hora. E eu fiquei pensando o seguinte, o que que eu tenho? Eu chamei minha mulher um dia, numa visita dela, ela quase surtou. Porque ela não queria. De jeito nenhum. E eu disse, ela falou, a gente não vai se eleger, Paulo. Você viu o que aconteceu com você. Você tá na televisão, falei, a gente vai se eleger, porque as pessoas me conhecem. Então, eu só não sabia como. Mas parece que um dia eu acordei sabendo como. Peguei um papel e comecei a escrever carta. As cartas sempre tinham o mesmo teor. Era um teor não de cobrança, mas de apaziguamento espiritual e de demonstração do que eu fiz. Eu me lembro que a carta dizia mais ou menos assim. Você lembra quando você entrou no meu gabinete e falou da sua cidade, do sonho que você tinha em transformar a sua cidade? De como você precisava de ter um deputado? Naquele momento, eu me incorporei a você. E a sua cidade passou a ser a minha cidade. E os seus sonhos passaram a ser os meus sonhos. Eu hoje vivo um pesadelo. E mais do que nunca, preciso que alguém sonhe por mim. É por isso que quando você me procurou, nunca teve nenhum tipo de oferta que não fosse o sonho das pessoas. E hoje eu venho te pedir para tirar do meu pesadelo, me ajudando a realizar o sonho de eleger minha mulher deputada estadual. Fiquei mandando para todo mundo, né? Mais ou menos assim. Fiquei mandando para todo mundo. Fiquei tendo resposta. Minha mulher teve 50 mil votos. 50 mil votos. Na cartinha, irmão. Na cartinha. 50 mil votos. Se você me perguntasse hoje, se eu tivesse a condição de não tê-la colocado lá na Assembleia, eu não a teria colocado. Mas eu acho que, porque é uma desgaste, é uma coisa de desgaste de vida, é um desgaste pessoal também, porque é muita politicagem, mas era a única pessoa que podia, e que foi provado que tem, assimilar e colher frutos daquilo, porque a gente veio, porque ela já tinha sido prefeita, e a gente sempre esteve junto nessa parceria, e as pessoas sabiam disso.